E aí, vacanama do canal! Mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui na roça de meu avô que a gente vai estar dando um passeio entre família aí a gente vai estar pegando os animais, vamos estar mostrando a tropa que está aqui nivou que faz tempo que a gente não mostra, mas só que esse vídeo vai ser só a gente andando depois eu quero fazer um vídeo mostrando como que está aquela juriti de Tivanilz mas não colocou o nome nela ainda não, nem sabe qual é o nome dela direito mas a bicha já está diferente, vou estar mostrando também, é o capitão mas hoje só vamos ver rapidinho, aguarde que no próximo vídeo a gente vai estar mostrando direitinho os animais aqui do meu avô, igual ficou um tempo sem mostrar eles aqui porque o avô deixou eles numa manga lá, alugou uma manga do vizinho dele e estava bem bom de capim, aí foi os animais, mudou tudo, está tudo bonito aí no próximo vídeo, amanhã né, no caso vai ser a cavalgada do cunhado meu de Jean comemorando o aniversário dele e de Gabriel aí vamos estar filmando também, aí aguarde que vai sair nos próximos vídeos vai ser uma menina, você não vai achar ruim, é uma menina é a primeira cria dessa vaquinha é uma menina, vai cá, vem ai, mas não chora quem lembra a gente trazendo essa vaquinha lá de Brasília, é o maior trabalho ai, seu menino apegado vou mostrar aqui para vocês o Viva Crama o capitão, tanto que ele está bonito está nojento, olha como é que ele faz com a mula está meio sujo, daqui um dia eu quero vir aqui para dar um banhozinho nele mas olha o tamanho está maior que a égua e a égua, menina, tem que dar um jeito nesse trem aqui também nossa senhora olha a égua aí faz tempo que não aparece está com a barriga de todo tamanho e capitão você que já andou pegando ele aqui né capitão o que é isso tem um tremzinho aqui ó capitão, está mancinho ainda este menino e o bicho está grande a éguinha tem meio sangue árabe acho bonito a raça árabe quem sabe um dia eu não tenho um também bonita a cabeça ela não é a pura não mas tem um sanguinho aí tem a morenona aí também a morenona está bonita flecha zoreiuda brilhante bonita e a juritizinha aqui também tem midubinha ali também ó juriti olha como é que a bicha está diferenciou e eu não achava que essa raça ia ficar desse jeito não e está só que cresce e o midubinho também está aqui ó e aí midubinho midubinho é nojento não pode chegar muito rápido nele não que escora não é nojento não e agora a gente vai começar a rir a ex-vacrama para a gente seguir trecho sem destino e aí capitão tudo na paz? e você machucou a testa né o que foi isso aqui na testa sua? ai chão bonita e é mancinha demais olha é mancinha demais cadê o dente? vixi você não escova esses dentes não esse bichinho é bom porque ela não vai pular não porque ela é mancinha não é esse daqui que engana que engana que foi a bela do seu zóio é o zóio branco foi igual a mãe dele apesar que a água não pulou mas foi nojenta demais ai mas gosta de carinho demais é um cafuno né chega cochila eu acho que é mais fácil ele passar ai mas é bom né e aí seu Dils como é que você tá seu Dils? eu tô bom demais bom demais graças a Deus né mas já melhorei agora já dá pra tomar uma né tomar as cachaça eu também tô mais ruim esses dias aí mas graças a Deus tô melhorando não dá pra tomar as cachaça ainda que eu tô tomando remédio mas daqui um dia dá é vaqueira mas agora o vô vai ali buscar maradona cavalão e vai pegar emprestado ali do vizinho agora seu Dils vai fazer o daily vlog pode deixar que eu feche vai com esse boneco aqui vô tá apertado? não tá bom não dá pra madona 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 aí vacarão avô já chegou com maradona aqui chegou ele o bichão tá bonito também e eu tô na missão ali de tentar desembaraçar que linda dessa ega aqui na garupa aí vacarama ficou mais ou menos vem que é filha mais ou menos é vacarama já terminamos de mexer na tropa aqui agora a gente vai montar e seguir trecho a tropa toda riada toda pronta eu vou montar na minha aqui ó qual que você quer ir? ó o vagueiro desse jeito ó o vaqueiro escolhe seu animal ele vai lá na cabeça bisoca a cabeça depois qual que é melhor ó o vaqueiro testado lá já tá de estoura a blusa a blusa não acho que compra essa blusa atualiza a moda calter e pode seguir lá vamos embora eu vou querer ir nesse bora montar ah desde você já conhece né você tinha que estar indo na mula vamos deixa eu me preocupar aqui ó tá do meu tamanho aí tá bora vaqueiro vamos seguir trecho grupo SD sem destino segura só na rédea aqui na outra mão dá conta não não é que ela quiser soltar não falta né aí não dá conta não tô montado aqui na regona árabe na guma faz tempo que eu não ando nela desde quando sou diana nunca mais andei nela e amanhã tem uma cavalgada e acho que eu vou nela a barrigona bom que hoje hoje andando ela já perde um pouco dessa barriga barriga tá grande parecendo de égua essa éguinha já mudou o passo aqui ó soltar a rédea aqui menino correi ah olha como é que já vim com a casa da orelha é é esse daí também é acostumada os dois treinavam eram juntos uma das raças mais lindas que tem é o árabe é o árabe é estiloso demais o jeitinho desse é um corte milha que é forte e tudo mas o árabe é um estilo é um não pra foto os mais muito é é a manga larga também fica bonito demais em foto mas agora o árabe não tem igual não pra foto pra estilo mesmo é esse a cabeça é porque o pescoço é pequenininho a cabeça é pequena as orelhas são pequenas dá onde abrir? isso aí é pra empurrar abre? dá não? ah, vai querer quietou quietou um vai ser apavorada tá adulto tá adulto tô usando essa zoura aí a sua é mas aqui fica tudo solto mesmo essa manga aqui é tudo é tudo desse fala com o pai que nós endoiamos o gado dele ainda tá bonita esses bezerros, não é? tá mesmo bezerra cada um é mais bonita que a outra olha lá a cabrita lá até a cabrita tá bonita você vai vir ter essa feira buscar o gado, não é? vai? e tudo dela e o cabrinho todo vendo ó a cabrita você conhece nós cabrita? mentira e ela tá com o cheque essa aqui também é essa daqui também é de pai essa também deve ser mas ainda dá pra ser aí a cinquenta e dois dá mesmo essa não tá nem comendo mas não, ó tem capim e voou queria ver o garrote mas o garrote tá bonita olha ele lá, não é não? cara de queijo é, vai caramba, chegamos aqui no pit stop vamos dar uma paradinha aqui pra dar uma descansadinha descansar os animais e já já a gente volta vamos descer aqui e beber um refrigerante pra mim foi só um vapor você tá doido quem gosta? você gosta? gosta? o que é isso? coxinha coxinha? só na pontinha só na pontinha tá quente? tá não? tá não? tá queimando e o copo do haqueiro? é para todos é vinho tá precisando parar tudo mesmo parar de tomar remédio depois de tomar cachaça como é que dança? dança, vai é no piseiro vai, vai, vai vai no piseiro é, vai caramba já estamos saindo aqui do boteco já está escurecendo olha a flecha olha o estilo da bicha que chora bonita o que? fala o aí oi, vai caramba tudo bem, né? tudo bem fica de costas aqui pra me mostrar a blusa aqui, ó ó, mulandeiro e no fundo a mulona ali, ó aí fala aí com o povo aí agora se tá querendo falar fora de machote oi, vaqueirama tudo bem, né? a gente tá aqui aí depois da sala com você que a gente já tá chegando ali fica de costas aí de novo e o que que a gente fez hoje? ah, mulandeiro, ó a propaganda e a flechona ali no fundo é, vaqueirão é, vaqueirama estamos chegando estamos chegando aqui no Seu Dilso agora pra finalizar o vídeo aqui pra vocês estamos aqui com a turmada hoje foi mais um passeio entre família Cris eu tava com vontade de dar uma volta a cavalo aqui na baixinha e eu lembro dessa semana, né tia? semana passada, né? no cavalinho dele lá lá em Londra eles são lá de Londra aí ele queria andar aqui também eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo curta, compartilha e se inscreva no canal valeu, vaqueirama!